Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado José Prada, também começo com uma nota de reconhecimento, porque o sucesso daquela reunião deve-se muito à sua capacidade de trabalho e à sua liderança em termos de organização. Mas, Sr. Deputado, o PSD neste Congresso mostrou de facto que é um Partido Unido, um Partido Coeso e um Partido Forte. Mostrou também que é um Partido Interclassista, um Partido de Todos e um Partido para Todos. Mostrou ainda que é um Partido da Madeira toda, desde a ponta do Pargo ao Porto Santo, um Partido Urbano das Cidades, mas também um Partido do Campo. Mostrou ainda que é um Partido que acolhe, que acarinha e que valoriza as nossas comunidades espalhadas por todo o mundo. Mostrou ainda que é um Partido de e para todas as gerações, desde os mais velhos até aos mais novos. Mostrou também que é um Partido de homens e um Partido de mulheres. e que para nós todos são iguais e que apenas o mérito e o valor individual contam nas decisões finais. Acima de tudo, e não precisamos de organizações de mulheres para defender as mulheres, acima de tudo mostramos que somos um Partido com visão, um Partido que sabe o que quer, que luta e procura o melhor para todos e para que todos sejam melhores. Ao contrário da oposição, nivelamos por cima e não por baixo. Buscamos a grandiosidade e não a mediocridade. É um Partido que constrói e não destrói. E como disse o Sr. Deputado, este discurso, esta posição, esta maneira de estar incomoda. Mas é um incómodo que nada nos diz. É um incómodo que apenas fica com quem o sente. O que conta para nós, de facto, como disse na sua intervenção, é desenvolver a região, torná-la mais forte, torná-la mais próspera. Os outros, os que sincomodam a oposição, entretanto, vai perdendo eleições porque não compreenderam esta forma de estar, nem ainda encontraram o seu próprio rumo. Muito obrigado.